Bora aprender como baixar o Audacity, é esse programinha aqui que é programinha para editor de áudio, tá? Você vai utilizar ele aqui, ó, e por exemplo, se eu botar ele para gravar, ele já vai gravando aí já com áudio para depois você fazer os seus efeitos, tirar ruídos, entre outras coisas. Então galera, já peço aí para você deixar aquele like, se inscreva no canal aí, faz parte do canal para poder dar aquela ajuda, aquela moral. E vamos lá, o link eu vou deixar na descrição do vídeo, que você vai ser redirecionado para essa tela aqui direto, que é o link do download do programinha. E aqui você vai ter a versão para Windows, Windows 7, Windows 10, Mac OS, tá? Aqui está as versões do iOS e para a versão Linux, você consegue também. E aí você vai baixar aqui, ó, para o Windows, clique aqui, tá? Ou se você quiser, você pode vir aqui embaixo, deixa eu clicar aqui primeiro no Windows, e ele vai começar a fazer o download aqui automático. Se não começar a fazer o download aqui, você vai vir aqui embaixo e vai aparecer aqui a versão instalável, versão em zip, tá? Para 64 bits, que é aquele arquivo compactado, ou versão instalável, 64 bits. Se for 32 bits, você escolhe aqui também. Só você clicar em cima que vai baixar também. Para você saber qual é o sistema operacional teu, se é 64 ou 32, você clica com o botão direito aqui embaixo, vem em configurações. Se for Windows 7, abra qualquer navegador aí, pode ser no Windows 10 também, mesma coisa. Botão direito, propriedades. Vai carregar essa tela aqui, e vai aparecer escrito aqui, 64 bits. Se fosse naquela tela, vai aparecer aqui, você vai ter que vir em sistema, e lá embaixo, sobre. E aqui você vai conseguir ver também 64 bits. Fez o download, vamos fazer a instalação, só clicar aqui em cima para instalar, aperte executar, aperte sim, né? E agora vamos instalar. Idioma deixa português, avançar, avançar. Aqui vai ser o local que você vai querer que instale, tá? Na unidade C. Caso você quiser instalar em outro HD, você seleciona procurar e seleciona a pasta. No meu caso aqui, é porque já existe, tá? Aperte sim. E criar um atalho na área de trabalho. Aperta instalar. Pronto, vamos avançar. E ó, vamos concluir, deixar marcado aqui para iniciar. E ó lá, já tem o meu Audacity no meu computador. Se você quiser que fica, olha só, se eu clicar aqui, ó, iniciar monitoramento. Ele detecta o microfone. Então aqui você vê se está muito alto ou não. É bom você sempre regular essa parte aqui. Por exemplo, vindo aqui em opções, deixa eu botar aqui como estava. Ele já botou a configuração que era padrão, que eu coloquei antes. Aqui. Como é que ele detecta muito mais alta? Ou seja, a sensibilidade dele é bem mais alta. Mas também ele pega qualquer ruído. Então acaba ficando um pouco ruim. Então você pode vir e diminuir um pouco aqui. Diminuindo para 20, para 10. Você seleciona aí conforme você quer. Ou seleciona o tipo de medidor linear. E aí você pode começar a gravar. Clicando aqui em gravar, ele vai começar a fazer a gravação automaticamente. E aí depois de você fazer a sua gravação toda, ou for fazer a edição de algum áudio, você aperta para parar. E aí o que eu acabei de falar, ele vai repetir aqui. Gravar. Ele vai começar a fazer a gravação. Você pode selecionar essas partes aqui, que são as partes que eu não falo. E tem ruído, você pode selecionar. E vir aqui em efeitos. E clicar redução de ruído. Aí aperta ok. E pronto. Olha só como é que ele ficou. Estava antes aquele já ruído. Vou apertar aqui o ctrl z. Você vê aqui. E aí depois quando eu fiz a redução de ruído, já sumiu aqui. Vou fazer a gravação automaticamente. E aí depois você... Automaticamente. Ele vai começar a fazer a gravação. E olha antes como é que estava. Automaticamente. E aí depois... Dá para ouvir o barulho, tá? Então, você pode fazer essa redução de ruído total. Você pode também selecionar ele todo e fazer a redução de ruído. Só que ele vai reduzir até onde você tem na fala. E o ruído nem é perceptível. E aí você vai reduzir tudo. É mais fácil você selecionar e fazer nessas partes assim. Mas dá mais trabalho. Então é isso aí pessoal. Vou gravar um vídeo ensinando como é que faz para utilizar esse programa aqui. E se puder, como sempre, se inscreva no canal, deixa aquele like. Um abraço a todos e até a próxima.